A ocorrência inusitada, um homem foi preso pela PM após cometer o crime de furto em uma fazenda na região de Bom Jesus do Galho. O suspeito furtou uma porteira, uma porteira. E quem vai contar pra gente esse caso é o repórter Miguel Brás, que está de volta ao vivo, Miguel. Pois é, Saulo Bernardo, além de furtar uma porteira de ferro, de acordo com a polícia militar, o homem também é suspeito de furtar uma moto. Além disso, a PM informou que ele já tem passagens por outros crimes. Pois bem, a polícia começou os trabalhos para localizar este homem, ele foi encontrado, foi preso. E durante o trabalho da primeira ocorrência, que no caso seria da moto furtada, a polícia também recebeu outra informação sobre o furto da porteira. Então, a polícia recebeu a informação de que a moto estava escondida em uma região de mata. Já a porteira foi encontrada no beco da casa do suspeito. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que o homem furtou o veículo a fim de sair da cidade temendo represálias dos moradores. O sargento Alexandre Alves participou da ocorrência e está conosco para dar outros detalhes. Nós recebemos uma informação através do 62º Batalhão da Polícia Militar, com o Copom, que nos disse que a moto estaria escondida no Matagal, nas proximidades da residência. Então, acompanhado do soldado Ramos, conseguimos fazer um rastreamento, mas não logramos êxito em localizar a motocicleta. Porém, nesse íntere, surgiu uma outra vítima que disse a nós que fora furtado na propriedade rural, no Córrego dos Crioulos, uma porteira de ferro na cor vermelha que estava instalada na fazenda. E, então, essa porteira foi visualizada pela nossa equipe no beco da residência do autor. E, então, a vítima foi acionada, a vítima compareceu lá no local e reconheceu essa porteira que fora furtada. E, então, providenciou a remoção dessa porteira do local. Em rastreamento contínuo da motocicleta, já localizada a porteira, voltamos ao rastreamento da motocicleta e do autor. E, então, no meio das pastagens e aos arredores do Córrego dos Crioulos, nós fomos informados que o autor realmente passou naquela localidade com a motocicleta e teria comentado com populares que a motocicleta estava atolada e, balançando a chave da motocicleta na mão, ele retornou para a residência. E, então, imediatamente, fizemos um novo contato com o genitor e ele disse, lamentando a situação, de que o filho preferia ver o filho dele preso a vê-lo morto pela sociedade que já está cansada dessa prática reiterada de furtos que está sofrendo naquela comunidade. E, portanto, às vezes, o autor já foi preso e trazido também à Delegacia de Polícia Civil. Então, nós continuamos a conversar com o genitor que nos apresentou onde o autor estava, onde ele foi preso. O autor foi preso e ele indicou o local aonde a motocicleta foi abandonada. Pois bem, Saulo, como o militar disse, todos os produtos furtados foram restituídos às vítimas. É uma ocorrência bastante inusitada. Furtaram a porteira em Bom Jesus do Galho. Eu volto com você, Saulo. E aí E aí Obrigado.